Fala aí rapaziada, aqui quem fala é Skrater Regame, mais um videozinho aqui pro canal e mano, vou aventar hoje, tô aqui com o Filipe Magnata aí, dá um salve aí, mas Filipe... Talvez! Mano, três tipos de caixa aqui meu camarada, AK Mania, M4 Custom e Caixa Especial, vamo qual primeiro? Mania! Fingar alguma coisa né, como assim? Vamo lá, tá rezando aí? Reza aí véi! Vem cupom já, tá bom? Caralho, caralho mano! Ah não! Apareceu véi! Caralho! E agora? Roda aonde? Do 50! Ganhou, 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 ganhou! Porra nenhuma! Porra nenhuma! Caralho mano! Apareceu esse pool ali embaixo véi! Não é possível cara, caralho! Certo! Eu não vai ganhar não! Vai no 25 agora! Vai ganhar agora! 25! Vamo que vão! Vamo que vão! せて! Vem cubom! Cur delo! Rode no 75, depois no 100 e depois no 0, é gg. Ganhou, meu filho! VAMO NA PORRA! Caralho... O cara só apareceu a pontinha, velho. Que cu! Vai na boa, né? Eu estou sentindo uma treta! Vai na boa! Vai na boa! Então vai! Vai na boa! Caralho, caralho! 5 caixas que falta! 5 caixas! 5 caixas! 5 caixas! 5 caixas! 5 caixas! 5 caixas! ovem! 4 caixas! 5 caixas! Bursanha, vamos ver. Pegar a K de novo. Agora eu vou na M4. 15 caixas. Como que vamos? Se eu ganhar essa porra de sarro, eu não quero não. Tem como devolver ou não? Não. Caralhinha aparece. Vou dar 2 riscos antes do 50. Ele vai ganhar agora. Ah, eu queria deixar um salv aqui com o Guidu. É nóis. Só o Guidu. Ah não, velho. Caralho. Vou fazer gameplay de M60 agora, mano. Melhor arma do jogo. Não, velho. Não, velho. Hum. Ah, meu cu. Não, eu vou dar essa porra de qualquer jeito. Não quero essa arma, não. Bora, Scott. Ganha logo aí. Eu quero enfrentar aqui. Caralhinha aparece, mano. Como assim? Por que não é bom? Ah. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Agora é só esse é uma JOHNSON. Um jogo e outro lado. Um jogo e outro Mannen. Que importante, um jogo pausy. Um jogo para quem está ali. ganhei ele ai caralho caixa especial vou rezar agora como assim puta que pariu vou rezar agora ai caralho caixa Oh, rabo! Porra do caralho, mano! Diabo, velho! Quantas armas aqui nessa caixa? 50? Alguém não tem nada! Porra do caralho! Não vai ter nada! Juvento! Caralho! mano, puta que pariu caralho, apareceu ali mano, é M4 Royale legal, bem louco me deu mas eu ganhei pode ver que eu ganhei ganhou para a porta da porra que diabo, caralho mano que filho de uma prémia, mano ah não, velho ah, de novo, velho, caralho apareceu de novo, mano caralho, filha porra não acredito, cara que curra ae, o meu saco apareceu de novo é filta quantas cartas caixa fala uma 18 Caralho, mano Apareceu 300 vezes já Agora eu ganhei isso, vai Ganhou Caralho, velho Amiga, caralho, puta que pariu, mano Ganhei, vai Ganhei, 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 ganhei Ganhou, ganhou, ganhou Caralho, puta que parra Vai tomar no cu, porra Que linda da manha, caralho Caralho, muito azar pra um demônio só Que cu Nunca mais vai olhar dessa porra Falta 10 caixas Que diabo Caralho, caralho 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 Eu não ganhei Quatro cards, vou dar um municínio. Para tomar no cu de vez. Quatro cards, vou dar um municínio. Quatro cards, vou dar um municínio. Caralho, apareceu a Dual. Faltou uma card agora. Fecho o olho e roleta. Cai a gente. O pulo do caralho velho. Puta que de pariu mano. Caralho, vou ganhar demônio nenhum. Nunca mais roleta essa porra. Acabou roletão no canal. Vai pro inferno. Que diabo mano, ganhei porra nenhuma. Tomar no cu velho. Pensa pelo lado positivo. Tu ganhou cupons. Cupons? Caralho, que demônio mano. Se foda, vou pegar desert agora aqui. Desert Scope. Ih, foda-se. Não, você tá te dizendo que era uma. Vai se pudeu. Não pedeu nada. Galera, se gostou do vídeo deixa o like. Se inscrevam no canal se não for inscrito ainda. Salve pro Filipe, Magnata. Tamo junto. Que azar do caralho velho. Manda um salve aí Magnata. Salvei. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.